Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Olha só a notícia que acaba de chegar diretamente da Rede Globo, onde um grande jornalista morre de AVC hemorrágico e o Brasil chora. Vejam só, que acabou levando de vez a vida desse jornalista que tinha 67 anos. Ele morreu em casa, ele foi pioneiro na área da comunicação na região. Vejam só, antes de mais nada, eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e deixem o seu like. Eu sou o Washington Lisboa e dessa vez agora a gente veio trazer aqui essa notícia lamentável que aconteceu hoje pela manhã. Vejam só, o colunista social morreu na tarde dessa segunda-feira em Volta Redonda. Ele tinha 67 anos de idade e morreu de infarto em casa. Era um colunista social do jornal Diário do Vale e foi pioneiro na área da comunicação no sul do estado. A coluna dele era referência na região, principalmente quando se tratava de questões sociais e políticas. Ele que se chama Mário Sérgio Costa. Nasceu e viveu em Volta Redonda. O corpo do colunista está sendo velado na Câmara Municipal de Volta Redonda e será cremado no cemitério Portal da Saudade, com a presença de familiares e amigos. Olha só, galerinha, mais uma notícia importante do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui e espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau.